Pisto ou pega nessa resolução que eu lembro, véi Posso ir B com o velho vamp aqui no pistol Vai, vai, vai Tô voando De nada, rata, de cara Entre os dois, eu já tinha Aham Tem escuro, descendo escuro baixo, guys Pode entrar meio Era uns dois ou três que eu ouvi Cuidado meio Entra meio Vou ganhar o escuro, velho vamp Vou ganhar o escuro Um varanda, um varanda Um varanda Ganhei o escuro, velho vamp Três meio, três meio Indo pra B? É, indo B, indo B Tá escuro ainda Três bombes Era esse que pulou meio, era o que tava varanda Mais dois bombes Mais dois bombes Tem kit na caixa gorda, guys Um buraco e um no andame Um bomb Que bom, um bomb Cuidado com o carro, seu pai Um final do bomb, final do bomb Fez barulho Um carro aí, final do bomb Um carro e bomb Valeu Valeu É quinho ou forçou? É quinho, quinho Quer vir uma gaizinha fundo, alguma coisinha? Tipo, quem tem? Velho vamp Tem uma gaizinha aqui fundo, às vezes machuca, velho Eu não comprei aqui, eu não matei ninguém Ó, veio fundo, veio fundo Nada se preparou, pode largar o síndico Os H não pegaram na cidade Não pegou, velho Passou Que caguinho O bomb está abertado Tem algum segredo, por que se nasce com melhor respawn O cara... ó Um H e minha pegou Deu 45, mano Dezinhado Se nasce com melhor respawn, cê chega depois do cara Quando cê tá de CT Quando cê tá de terra, cê nasce com melhor respawn E chega depois do cara, velho Você sempre chega depois que o cara, no fundo, velho. Tem um esquema, velho. Chega a atacar Nagaia ou Molotov, Cíntico. Aham. Tá lá, Corrido da Morte. É, R-Scout lá. Beleza. Acho que passa a varanda, tá? Tem mais, tem mais, tem mais. Passou a varanda agora, um meio e um passou a varanda. Um meio e um passou a varanda. Tô só a casquinha do ovo aqui. Não entrou meio, não entrou meio. Tão parado meio pra varanda. Vou trocar de arma aqui, síndico. Tem varanda, tem varanda. Varanda, varanda. Acelerando um. Passando varanda esse par, passando varanda esse par. É, é, eu acho que sim. Pode ter entrado bomb já, mano. Essa brecha de ter saído, eu acho que passou bomb. Dá do B também, Galco. Tá, tô olhando, tô olhando. Tô retornando. Tava varanda agora, passou mais uma varanda agora. Tô com você, tá, Jota? Tá bom. Vou, vou, vou rápido. Fica aqui, escuro, escuro. Escuro. Vou matar o do B. Um bom me dá, um escuro e um bom me dá. Não dá zoado, não gosta de bom me dá. Beleza, a bomba tá aí, né? Tem que tá aí. Não sei. Eu tô indo pelo fundo, tá? Tá. Vai tá com ele, tá? Tá com ele. Caralho, tava com ele a C4, cara. Meu Deus. Tem kit, Jota, o Gal não tem. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Virei buraco um pouco pra você. Tá. Deixa passar. Aí, porta, porta. Beleza. Caralho, como esse cara era o cara da bomba, velho. Tem boi na linha total nesse game aqui, velho. Tem, tem. Escolhi errado o lobby, velho. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Dropa pro Gal ou pro VVV, Jota. Aham. Vai ser uma scout, velho. Furiosa mesmo, Jota. Quem precisa aí? Opa, opa, o velhote. Tá. Você força aí, então? Vai, vai fundo, Jota. Forço, forço. Vai fundo, Jota. Eu tô indo. Ajuda ele lá, Gal. Vai, vai vocês aí, meu. Eu flash nas costas de vocês. Molotov e o Gal tá com a GA aí, Jota. Tá bom. Aí, fundo, fundo. Eu recuo, eu acho. Tava andando bem na porta pra pescar. Smoke aí, smoke aí. Tá? Eu flashei também. Tô só limpar. Pô, deixa eu ficar aqui que eu tô de forma, assim eu fico aqui. Aham, sim, vou deixar, vou deixar. Tava só limpar. Meio, 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 muitos. Meio, muitos. Vamos lá, varanda, varanda. Varanda, varanda. Recorre, recorre, varanda. Ainda tô aqui dando reload, varanda. Vários, vários pra varanda, dois ou três. Smoke, smoke passagem, varanda, bang. Não comeu ainda. Ainda na varanda. Eu comi de pular CT, misho. Varanda, ai, cabeu, velho. Varanda, tomou o GS varada. Tomou ao menos 60. Entrando varanda dois. Garante a rampa, Gal. Tá. Abre aí. Rampa dois. Rampa dois. Boa. Boa, Nitro, Gal. Boa, um X2. Acelera, síndico. Boa, x1. Boa, 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 boa. Vai, boa, Nilce. Defusou, defusou, defusou. Só defusar, síndico. Que isso, hein, Gal. Porra, vambora. Ó, síndico, tem uma W e um kit pra tu também no bome, velho. Ó, joguei a W no seu pé, aí. Meu Deus, velho. Sai, 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 sai. Ah, síndico. Corre, 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 síndico. Corre, corre, síndico. Meu Deus. Não, não dá pra síndico. O que aconteceu aí, síndico? Ai, dedo gordo. Eu não vou mentir pra vocês, meu teclado tá falhando. Não é nem roleplay. Não, meu... Eu acho que eu derramei erva aqui no Chimarrão. Ué. Nossa. Derrubou na mente também, não derrubou não. Que acabou, né? Mal aí. De nada de cara, hein. Quer ficar mesmo? Tem fundo. Dois, dois fundos, dois fundos, e ninguém veio comigo dominar. Tem a flecha, velho. Espera. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Quem eu quero enganar, velho. Ah, tudo pro fundo, hein, rapaziada. Ah, então. Meio, um agora. Um abriu, meio agora. Recua, esquina. Recua, recua. Tá lá atrás, né? Não passou. Passou o carro. Carro, tomou tiro de scout. Mais um. Passou já. Mais um, tô vendo. Ele tá strafando. Tomou no braço, tomou no braço. Tomou mais um, tiro de scout. No carro, varei, varei carro, varei carro. E tem mais um zoado. Tem, sim, sim. Eu acertei um no braço ali, eu acho. Vai ter um cara pro fundo ainda. Vou varanda com ele. Vocês varanda aí, essa varanda. Joga primeiro, Cíntico. Deixa o velho ramp tradear. Vou fazer uma cover aqui. Tá tudo pro fundo, eu acho. Vai ter um pra rampa, velho. Vai ter rampa aí. Tem um, Nilba. Rampa, rampa, deixa eu rampa. Tomou tiro também. Ai, tinha mais um, viado. Nossa, os dois estavam zoados, velho. O Nuri estava... 27. E o outro estava 70, que é azão. Eu tô triple forçado, acabou esse jogo. Eu não vou comprar não, foi mal, velho. Deu jogado com a minha dada fazendo split. Fundo, gás. Fundo, 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 já. Vai lá, velho, vai lá. Me dá pé, velho, velho. Dois, dois pé também. Pode ter varanda, gás? Não. Vai pra mim também? Quase, confundei não, mãe. Não, não devido. Não, ela só engorda. Meu, bá! Carro, 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 carro. Carro, 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 carro. Joado, carro. Tromei, tá? Aí, em cima da varanda também, joado, bom. Que tela, né, velho. Mas é o mental, velho. Não adianta. Ah, mas, pô, jogar melhor no 4x3. Se não jogar, não vai melhorar, velho. Ah, mas o time tá trolando. Se não esquecer, não vai jogar direito, velho. Então, vambora. O objetivo aqui é pegar mais que 10 skins. E se divertir, né, velho. Acho que o objetivo... Dá uma W aí, sim. Ó, quer ver. Relaxa, rapaziada. O objetivo é sempre se divertir, velho. Não adianta. Tem alguém mirando no meio? Pode que a gente tenha ninguém na área, velho. Vai ter fundo de novo já, tá? Eu não fui fundo não, fui pra varanda. Varanda é minha, não tem nada varanda. Tá, vim bom. Fundo chegando. Calma, cêntio. Dois fundos, fundos, fundos. Tem sempre um meio aí, velho. Sempre um cara escuro, velho. Mocara errado fundo, mocara errado fundo. Não passou ninguém errando. Um base. É bom abrir. Carro, carro, joga, caramba. Carro, carro, velho. Tem um AW base ainda, tá? Peguei um passando, tem um bomb. 3x3, mano. A base foi fundo. Tô indo varanda, a varanda é minha. Chegando fundo. Tô indo com o Gal. Pode ter bomb já, tá, Gal. Tá. Bem provável. Já atuou. Uma caixa do bomb. Boa, velho, Vamp. 2x2. Fundo vai ter um, com certeza. Fundo tem um AW na rampa. Aparece junto? Bom, de cria. Tão pro fundo, tão pro fundo. Vai vir em varanda alguém. Varanda 1. Não, 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 não. Fundo. Não dá mais tempo. O AWP tava sem a cara no fundo. Ele não abriu, mano, no click. Facão, hein, velho. É nova? Sim, sim. Nada, velho. Eu não usava. Eu dropo uma. Vamos voltar a jogar, gente. Não larga assim, não. É, tá meio que por respawn, velho. Quando eu toco o respawn. Silvio, dá dado. Silvio, dá dado. Ó, tem... Vai ter rápido, rápido pra varanda. Não, eu vou correr o SP. Pode ir pra já, Gal. Um de live fundo. Pode aglir mais, velho. A dada, eu não faço um bom. Assim, não. Para o meio, já. Pode ter cuidado do varanda, Gal. Dois fundos, velho. Na boca, né, de novo. Hum, mano. Me xiricou, velho. Me xiricou. Ai, caralho, velho. Vamos bater quatro fundos aí, mano. Dá M4 aí, sim. Ah, vamos bater quatro fundos aí. Deu nada pra atacar. Deu nada pra atacar. Mano barado, velho. Deu com dez de baixo, velho. Mais um, mais um. Comeu esquerda, esquerda, esquerda. Vamos chamar mais um. Tá com? Acho que tá azul, se eu ouviu. Ah, então. Escutei um. Azul ou na smoke? É, na smoke. Azul, azul. 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 Correu. Correu. Correu azul. Vai aparecer aí, velho vamp. Voltando. Boa, velho vamp C4. Esse cara pode estar casinha ou meio, velho. Tá, eu tô olhando aqui as costas. Pode voltar até. Tem arma boa aqui no fundo. Todo mundo tá armado, todo mundo tá armado, tá ligado. Bomba fundo. Tá fechado aí com vocês, né? Vou pular aqui. Olha a base terra, velho. Tá. Michel, mira meio, velho vamp, só pra você cuidar do pé. É meio. Pequeno. Tomou muito tiro, tá zoado. Se está zoado não, velho. Deve estar com 50 no máximo. Fica aí. Não pegou C4 ainda. Tá abrindo. Abriu. Tem tempo. Pegou C4. Corre B, velho vamp. Não sei se ele vai varanda aqui. Tá varanda, Gal. Varanda aqui. Varanda, varanda. Tem que plantar. Ó a pichada dupla, velho vamp. Você picha uma, aí quando ganha o round, ó, reseta, ó. Aí você já vem, ó. 4, ó. Entendeu? Eu vou precisar de um drop. Cheio outro. Alguém tem drop? Dropei aqui. Dropei outro. Vai pro síndico. Vou pegar a calma agora. Ou você quer jogar de no 4? Não, pode ser no 4. Tá. Caralho, hein? Vai com ele, síndico. Cheguei fazendo a gaia. Nada, né? Fica aí, fica aí, síndico. Fica aí. Tem a W aqui, B. Deixaram. Tem a W aqui, velho vampi. Não. Não. Vai entrar B. Boa, guys. Tem pra entrar B. É zack G mesmo? Não, calma. Tão parado. Tão levar anda agora. Botando escuro baixo 1. Subiu, 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 velho vampi. Boa. Caralho, como esse cara não tomou tiro, velho? Aquino ainda, né? A W é B é 1. Fecharam o meio. Fecharam o meio. H é varanda 1. Voltava meio, síndico. Fecharam o meio. Tem mais dois, eu acho. Um caixa gorda e um baixo. É. Pô, louro do bombe, velho. Dá uma M4 aí, síndico. Nossa, comprei errado. Síndico, vai pra cor, vai pra cor. Deixa B, hein. Comprei errado. Taca a gaia, velho. Vamos lá primeiro, agora. Nossa. Harrowing fire. Deploying flashbang. Aparece. Incendiary out. Tu do fundo? Bota alguém com a gente, velho. Tu do fundo. Blank down smoke. Um lá parado, lá na esquina ainda. Bombe foi lançado. Bombe foi lançado. Declare o flashback! Vamos lá, People! Muito cego. Lançando. Mangou mais uma. Não entrou. Nossa. Só flechando, não entrou. Vai ser pico pra algum lugar. Entrou, entrou varanda já. É varanda, era só o cara tá aqui. O que é isso? Onde é meu? Tem mais varanda? Tem mais um varanda. Mais andável que tenha varanda. É por onde, VV? Tô no meio aqui. Tem meio... Gente smokando varanda ainda. A W tomou a HS. Um bomb da A. Consegue varanda? Não tá. Cuidado por ter dentro da varanda. Tá virando. Eles tão com 2 Haddad. A nossa missão é simples. Take them out. Vou ficar varanda nesse aqui. Esse cara vai. Pode passar sim, a gente passa. A gente passa. Por baixo entra atirando. Consegue puxar aquela arma lá? Vou smocar. Tava de... A bomba foi plantada. É velho. Mais... Mais os inimigos aí, né? Perder? Não. Agora vai ver se aqui. É. Vê se pega um Alpin saindo aí. Pra salvar Alpin dele. Mas vai melhorar velho, vamos, o começo, ele é sempre duro velho, vai melhorar Vamos, gente Caralho, preciso fazer 5 kills que eu não fiz nenhum, quer dizer, preciso fazer a mesma coisa que eu fiz Não viram A caixa escura é toda minha Pode largar Um caixa verde Tem uma WTR Pode passar varanda, cuidado meio também entrando Varanda, peguei Varanda passando 2 Tem mais varanda Não Olha fundo pra mim, olha fundo pra mim, por favor Cuidado Tinha mais um, tinha mais um Mais um fundo Vou rodar a base Vamos ver Vamos ver, na varanda Lado cai na base Lado cai na base Lado cai na base Zap a varanda Tem um com 10 Tem um com 10 ainda CT CT Que isso Avisei 3 vezes Bomb com 10 Coi Tem um com 12 Tomo Tem um desenho ali na base dela. Tem, tem. E o boneco fica com uma mão só. Deixa eu ir com uma da peta também, velho. Colma pra você. Eu dropo um M4 ali, pega aí, Jope. Mandei. Mais quatro, rapaziada. Mais quatro. Eu vou bem aqui, eu vou bem aqui. Vou desmontar. Top e meio. Valeu. Foda. Colocou o gol. Cuidado, varanda rápido. Volta a varanda, VV. Voltei. Pode deixar aqui, Jope. Ah, entrou varanda. Peguei. Passou bomb já, guys. Tá plantando. Bomb e rampa, rapaz. Peguei. Mais um rampa, mais um rampa. Não é possível, velho. Tem que ir, sim. Nossa. Rapaziada, se liga. Aí é o seguinte, ó. Se você é o cara do fundo, o fundo é seu. Se os caras entrar varanda, você não sai do fundo. Você vem com o fundo pra você, 100%. Beleza? O cara que vira varanda, ele dá os tiros. Se morreu, morreu. Não perde o fundo. E aí deixa quem tá vindo base, dá o backup. Só que com o cara no fundo, os caras não ficam na rampa. Pior que esse round, eu ia matar o rampa. Só que veio uma bang nossa do CT e me cegou, velho. Pode ter rushado meio. Rushou meio, rushou meio. Rushou, rushou. Três meio, três meio. Mais varanda, varanda. Vamos B, mano. Nossa. Tá atrás de você, velho Vamp. Ué. Tá. Vem B, vem B, vem B. Aí, rushou B, rushou B. Um grudado meio. Um B. Meio. Tô indo aqui. Meio pra ele direito. Os dois meios, os dois meios. Um colado na esquerda. Tá, eu passei A, tô indo plantar. Vou plantar pra varanda, tigrão. Tá. Tá os dois meios aqui comigo. Vamos cipar CT, Galo, cuidado. Pegando aí. A varanda é meu, tem o cara subindo CT com você, provavelmente. Subiu, subiu. Comeu já, tá pra varanda. Fez um. Eu acredito. Dá, dá. Vambora. Termina fundo aí. Tropa flash, síndico. Aqui, ó. Também, ó. Flash com 60 na funda. Entra lá com os VV. Só rusha com VV. Flash também, VV. Tem que chegar na frente mesmo. Isso me mata, Michelin. Não precisa falar não, pô. Tô indo já aqui. Ah, pô. Se não for pra gente conversar aí, pô. Vamos mudar o test aqui, cada um só, né? Todas é duro, né? Ou a gente reveza os entry também. Um escutado com base, gente. Tô montando pro fundo. Acho que tem mais um cara pro lado do base, esse quadro. Peguei? É. Peguei um base, tem mais um base, velho. Cuidado com base, mais um meio. Peguei dois meio. Mais um 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 meio, mais um meio. Tá meio, meio, tá meio, meio, tá meio. Terrorists win e não que o importante é o Gal não fazer as 10 que o não sai fora sai para lá sai para lá vai para lá eu tô preocupado com a Pocão velho e o nosso pai só vendeu mesmo é né e eu acho que não sai dominar fundo senão não me trava aqui que eu vou pular meio vai lá vai lá E aí E aí tem que ter ficado um escuro eu acho e só não chumei não deu o pé varando deu o pé varando tem que comer aqui no meio atropelado acho que devia ter direto pode ter escuro também velho um varando em um meio 2 varandas 2 varandas consegue voltar fundo tá que isso o que é isso o que é isso? oi 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 foi oi 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 O que é isso? O que é isso? Tem de ser errado Meio 1, morto no meio Não sei se tem mais, cuidado colado Eu matei meio longe, eu acho Quer que smoke a base? Não, não Peguei base, smoke agora Passei, passei Vai escuro, vai escuro Para B vivo, provável Vamos lá, Carla Só se avançou Ct, 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 ct Nossa, está com 10 de live Está no escuro Ah, caralho É um escuro Caralho Mano, está meio Vou Está melhor do buraco Calma Uma casinha Uma casinha Então drop, joga para ele lá Tem que ir na tradezinha Velho Está na tradezinha Está no meio avançado Eles se mocaram tudo aqui Vamos lá do escuro Vamos junto varanda Velho, dale Cheguei Vamos passar a varanda Vamos 5 Vamos 5 Vamos 5 Pega a bomba Vai ter um cara em frente Você smoke aqui Se pá Costas, costas, costas Já sabe Relaxa, vai parada Relaxa, está de boa Voltou meio Ele já sabe Onde, onde? Aquele meio Onde, velho Quer que eu entre? Que boa, morreu Vai ter mais um, né? Vou flechar, vou flechar Nossa senhora Dois rampas Dois rampas Rampa tomou um HS Mostra um rampa Tem mais um CT, CT, CT Mostra CT e rampa ainda Aprende direito Morreu, morreu Morreu o rampa Fundo, fundo Beleza, beleza Está no jogo Mais duas killzinhas Duas killzinhas O cara já estava a costa A varanda Com dois segundos Duas killzinhas É bom ser para alguém Nosso e escuro Não posso ser Sempre que estiver mais longe Que não for AW É bom Não, só tem esse frag Tem isso, né? No cara mesmo Voltei, voltei Voltei, voltei Pro fundo Vai do varanda Tem um meio Eu achei eu vendo Pô, pode estar aí a sua esquerda Cuidado Arruchou meio, galera Não, tinha um Para caixa gorda Ó, avançou Peguei, peguei M4 fundo Eu tinha aberto no meio Becostas é impossível, né? Não, agora não é mais Porque eu saí de lá Faz um tempinho já Não tem mais flecha? Eu tenho Fico com vocês Carro, carro Carro, carro Fudeu, fudeu, melhor voltar aqui Costas, costas, costas Já tá abrindo costas Não tem, não tem muito o que fazer Sempre vai estar estacado Não pode ficar Se a gente morrer sempre esse cara de esse round A gente acaba tendo que se juntar E depois acabou Então, mas o bizarro é que ele tava pra direita do meio Quando eu saí do escuro, tá ligado? Ele tava fó aberto pra vocês Na esquina Achei que alguém tinha mirando Voltou, vou meio Cuidado escuro avançado Vou meio Já tem escuro avançado Já tem escuro avançado Já tem escuro avançado Jo meio, jo meio Jo meio Coça, coça terra aqui sim Eu tava pra mim Eu tava pra direita no último round aqui Primeira minha esquerda Toma, toma, tô Não vi nada aqui Meio, um Suado Pra direita Acabou, hein? Tamo por uma killzinha pra se livrar, velho Não, a pior é que a culpa é minha, velho Escolhi o lobby muito errado Tá do fundo Tá muito errado Pra avançar do fundo Velho vamp, eu sei que o velho vamp já fica Aranda de alto Vamos ter caído de ser feio Todo drama de síndico Tinha mais um meio, tá? Mano, 2x1 Não sei de onde é esse cara, velho Posso, 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 posso Ai, valeu, velho Agora é hora da fé, velho Eu tenho um plano Então, por algum motivo, nesse round aqui, eles estavam com um cara meio Tava zero o cara B Tinha três caras pra A nesse round aqui E eu matei o cara meio, que era o cara B Não era o cara do meio mesmo Eu matei mais um aí depois Opa, opa Hoje não, hein, rapaziada do chat Falaram que eu não ia pegar 10 kills com essa resolução Na esquerda Na sua esquerda, você viu? Na smoke, síndico Na sua esquerda Na porta, é isso Hoje não Deve ter recuado Vamos B aqui, síndico Bora então, entra pulando aqui, Gal Fechou Correndo Asa na mão, síndico Asa na mão, caixa agora Vai ter porta daqui a pouco Vou plantar, dar cover Tá do escuro, galera Boa, 2x1 Alphine Boa Isso Vambora, tamo vivo, tamo vivo Mais arma nele, senhor Grava pros caras, não pôr pra mim Tropei a cara Que dupla, hein Pô, velho, vamos pegar essa W aqui, ó Pega a W aí, velho Valeu Valeu, Gal Vambora, vambora Vamos ir, tá vendo? Falei, tá ruim Dá pra ficar pior? Dá, mas vai melhorar Ó, pode ter escuro, tá? Fizeram uma smoke avançada Pra rushar escuro Tô olhando, tô olhando Tô mirando varanda Se avança Tô vendo um pouco Desse smoke aqui, velho Pro baixo, cria Varanda também, varanda não Não tem avançado Tava dentro desse morre, ó Sabia, velho Deu mente do caralho Posso me bangar mesmo, Michel Se quiser Banguei Banguei, tô cego Varanda Varanda, varanda Vamos, vamos, vamos Valeu, também é HS, velho Tá mirando a B, Cíntia Peguei varanda Mais um varanda, mais um varanda Funda é nosso Valeu, tá mirando com você Na real, você é 4KB, né, velho Um varanda, com certeza Velho, vamos puxar o show A gente já entrou pelo fundo E tá aqui, né? Tem um B, assim, tipo Tem um varanda Sim, tipo, consegue Vamos, vamos Marquinhos, né? Ah, caralho Nossa, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Calma Que isso Ai, valeu, velho Eu vi esse tiro pegar Nossa Valeu, valeu, valeu Valeu, foi Mano, esse aqui não tinha o que fazer, não É, você relaxa Melhor você criar, Tigrão Eu tô Tô com o dedo podre Tá com o dedo podre, né? Relaxa, relaxa, relaxa Peraí Resetou Foi aquele round, velho Sem querer crucificar o síndico Foi um problema técnico, correto? É, foi, foi Aquele round ali Que duro Eu já tô com a resolução mudada Já fui pra resolução Não, não Eu tô 1920 Eu tô 1920, tá ligado? Mas tô falando Eu mudei a resolução Aí escolhi o lobby errado Aí o síndico fez aquilo Tá de boa, tá de boa